Olá, hoje a gente vai falar em saúde com um especialista em marketing, e convidada de hoje, autêntica, intensa e amiga. Natural de São Leopoldo, a filha da Dona Marlene e do seu Otávio, é formada em comunicação social, comunicação e relações públicas, e possui MBA em marketing estratégico. A esposa do Paulo trabalha há mais de 20 anos na área de comunicação e marketing. A mãe da Gabriela atuou em grandes veículos e agências, e atualmente é coordenadora de marketing e sustentabilidade da Unimed Vale dos Sinos. Hoje teremos uma conversa de peso com Annelise Fraga Cornelius. Seja muito bem-vinda, Annelise, para essa conversa de peso. Prazer te receber aqui. Obrigada, Rodrigo. O prazer é todo meu. Filha de São Leopoldo? Filha de São Leopoldo. Que cidade é essa que te viu nascer e curtir muitos anos 80? É, a minha adolescência, né, minha infância toda foi em São Leopoldo. Minha adolescência criada dentro da sociedade Orfeu, né, então, mas desde que eu entrei no mercado de trabalho, eu praticamente fui me mudando para Novo Hamburgo. A vida do teu dia a dia está muito aqui. O meu dia a dia hoje, ele está praticamente em Novo Hamburgo. As minhas relações acabam ficando muito mais aqui. As empresas que eu trabalhei, praticamente todas foram em Novo Hamburgo. E eu acabo ficando... Por que a escolha pelo marketing? Bom, quando eu fui fazer vestibular lá, com 17 anos, eu fiz vestibular para pedagogia. E cursei quase metade de uma faculdade de pedagogia. E daí eu disse, nossa, isso não é para mim. Eu sou um pouco agitada demais para estar dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. E tu não enxergava relações? Não, e eu fui buscar, disse, eu tenho que fazer alguma coisa que tenha com comunicação, que eu possa interagir muito mais com pessoas. E eu fui fazer relações públicas sem nem saber o que era. E me identifiquei muito, porque eu acho que a faculdade de relações públicas é, dentro da comunicação, uma das faculdades mais abrangentes, né, que te dá mais possibilidades dentro do mercado. Tu tem noções de gestão, tu tem noções de publicidade, tu tem noções de mercado. E eu me identifiquei muito com isso. E aí eu fui buscar essa minha trajetória dentro de veículos, de agências, todas com essa linha. Que lugares foram esses? Por onde tu passas? Eu já trabalhei na metacomunicação, eu fui o marketing da Vigilância Pedroso, uma empresa que foi referência na área de segurança há muitos anos atrás. A gente, na época, era top of mind da revista Amanhã, por anos seguidos. Tu gosta de trabalhar em empresas top of mind aí? Eu gosto, eu gosto de levar as empresas a ser top of mind. Eu trabalhei na empresa de mídia exterior, a Equipe 3, também uma empresa muito bacana. Trabalhei em empresas de transporte também, na parte do marketing. Então, fui diretora financeira do GAVE, do grupo de atendimento de veículos, é um grupo de Porto Alegre. Então, eu já tive passagem por várias empresas e agora eu estou há quase nove anos já na Unimed, tocando aí o marketing e a sustentabilidade. Nove anos com uma empresa que é referência nacional na área e na nossa região hegemônica. Qual a importância do marketing, o papel do marketing para conversar com esse mercado? Bom, hoje a marca Unimed é uma das marcas mais valiosas no país. E isso a gente leva, eu, minha equipe e a própria Unimed, muito a sério, assim, para nós preservar essa marca é muito importante, né? Por quê? Porque tem toda uma história, né? A Unimed é a maior cooperativa do país, cooperativa médica. Começou lá em Santos. E a gente preserva muito essas referências de cooperativismo, de compartilhar com as pessoas. Então, assim, nós temos parceiros, né? Nós não temos fornecedores. A gente tem parceiros que possam contribuir com o nosso crescimento e nós com o crescimento deles. Então, esse espírito do cooperativismo, que traz lá 50 anos, a Unimed do Brasil está fazendo 50 anos, a gente compartilha e preserva isso muito dentro das nossas relações. Quantos anos de Unimed? Vale dos Sinos? Vale dos Sinos, 47. No próximo ano, nós estamos fazendo 48. Nós mostramos recentemente em uma estação uma foto de uma ambulância na frente do poço ali da Tupi. Isso. Acho que deve ter 40 anos essa foto. Aquela foto é o primeiro pronto atendimento e a nossa primeira ambulância. E permanece ali até hoje. Em 1975. Isso. Em 1975. É. 42 anos. Continua no mesmo lugar. É. Cresceu, explodiu na volta, tomou conta das pessoas. Hoje a gente tem 11 municípios no Vale dos Sinos, né? Atuamos bem forte. São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Portão, essas cidades maiores, todas com unidades próprias de atendimento. Hospital Dia. Hospital Dia. São dois. São Leopoldo e Novo Hamburgo, mais o hospital, né? Que fica lá em Novo Hamburgo também. E mais os nossos prontos atendimentos. O hospital Unimed aqui é uma lenda, né? É. Puxa vida. Que burocracia para fazer as coisas acontecer. Tem previsão de que isso agora vai mesmo, né? Sim. A nossa previsão é que... Eu imagino que vocês estão loucos para botar a mão na massa. Sim. A gente está, pelo menos, quatro anos com tudo pronto, né? Para começar a obra. A previsão é que inicie de 2018. 2018. Batendo na porta. É. A gente está em fase final de aprovação de projeto. Ainda tem alguns projetos a serem aprovados. Mas a gente, gente, agora acha que está mais... A liberação aconteceu. É. Mais perto. Qual é a expectativa de vocês iniciando as obras de período para que ele esteja efetivamente em pleno funcionamento? Uma obra em torno de três anos, né? A gente vai agilizar... Estou falando em 2020. Universidade, laboratórios de pesquisa. No futuro, a gente quer implantar a parte de transplantes. Então, é uma obra de hospital sempre é uma obra muito mais complexa. Mas a gente vai intensificar para estar pronto o mais rápido possível. A gente tem uma carência de leitos na região, né? Não é em Novo Hamburgo, muito grande. Então, isso tem que ser feito mais rápido. São quantas vidas hoje alcançadas pela Unimed na nossa região? Hoje, no total, quase 100 mil vidas, né? Nossos clientes, fora intercâmbio que a gente atende, que são as outras Unimeds que... Alguém de Porto Alegre que vem fazer alguma... Isso, que mora aqui, que pode ser atendida aqui. Imagino, então, que essas 100 mil pessoas esperam por esse hospital de alta complexidade. E a própria comunidade, né? Porque nós vamos atender particulares também, então... Como funciona essa simbiose dos cooperados e comunidade? Isso é o que tu mais trabalha, Duto? É, assim... Esse eu acho que é o grande diferencial nosso, né? Os nossos cooperados, eles são muito identificados com a nossa cidade, com a nossa comunidade. Esse é o grande diferencial, não querer trocar de plano, porque eu vou a minha vida inteira no doutor fulano de tal. Eu encontro o doutor fulano no Bourbon, eu vou no shopping e ele está ali. Eu vou na ginástica e ele está... Então, é essa, eu acho que é o grande diferencial. O nosso cooperado, ele está integrado na nossa comunidade. Ele faz parte disso. O relacionamento do cooperado com o nosso cliente hoje, ele é muito pessoal. Ele atendeu o filho, depois ele vai lá, ele atende o filho do filho. Então, é isso que a gente trabalha, né? De estar sempre próximo da comunidade. E os nossos cooperados, eles têm isso no seu DNA, né? De que forma a sustentabilidade faz parte dessa comunicação de vocês e do dia a dia da Unimed? Olha, hoje a gente tem vários projetos sociais. A gente tem algumas premissas que a gente estabelece hoje na sustentabilidade, dentro dos pilares da sustentabilidade. Um deles é o fator ambiental, né? Manter toda a nossa legislação, por ser um hospital. Então, assim, premissas como coleta de resíduos, isso para nós são fatores, assim, primordiais, né? A gente tem auditorias nas unidades. Então, assim, a gente é muito preocupado com as consequências de algum descarte incorreto que pode causar na população. Então, isso para nós, assim, temos auditorias semanais de descarte de resíduos. Os nossos fornecedores, eles têm que ser homologados para isso. Na parte social, temos projetos de voluntariados, temos várias entidades cadastradas. Então, a gente, ontem mesmo, uma cadeira de roda que não serve mais para a Unimed. Mas ela pode servir para uma entidade. Foi lá a Leme e buscou uma cadeira de rosa. Então, assim, essa simbiose com a comunidade, com as nossas entidades, assim, ela tem que funcionar, né? E a gente tem, então, dentro da minha área, eu tenho duas pessoas que são as pessoas que fazem a gestão de toda essa parte. E isso está inserido no DNA da empresa, né? Assim, desde a parte de descartar o lixo corretamente, de ajudar alguém na rua, de fazer uma campanha interna de recolher algum donativo para uma entidade. Eu acho fantástica a mudança de paradigma, né? Onde a gente não trabalha a doença, a gente trabalha a saúde, né? As pessoas vão lá, hoje, não só buscar, procurar o que procura, acha aquela história, né? Não, vão lá para dizer, não, está tudo bem. E vocês também vêm se reposicionando em torno disso. Aí tem esse lançamento desse plano, o pleno, que é exatamente uma coisa que a gente já ouviu falar. Para mim, é um médico de família, né? Aquela pessoa que nos conhecia pelo nome e que nos atendia na sua casa, em qualquer horário do dia, da noite, qualquer dia do ano. É isso mesmo? Isso mesmo. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje, numa conversa de queijo, responsável pelo marketing da Unimed, Nelip. Tchau.